Boa noite, seja muito bem-vindo. A Polícia Federal descobriu que no dia 13 de abril, o juiz federal Eduardo Apil, o juiz que estava ocupando o lugar de Sérgio Moro, na Operação Lava Jato em Curitiba, desde fevereiro desse ano, fez uma ligação para ameaçar e constranger João Eduardo Barreto Malusselli, o filho do desembargador Marcelo Malusselli, o magistrado do TR4. Tudo isso porque um dia antes, a oitava turno do TRF, tinha autorizado algumas correções parciais contra Apil para apurar possíveis irregularidades. Para resumir, o desembargador Malusselli era o relator desse procedimento e acabou conseguindo afastar Apil desse processo através da corrigidoreia. Segundo o laudo da Polícia Federal, Apil fez a ligação usando um telefone restrito e usou o nome falso de Fernando Gonçalves Pinheiro, nome de um servidor que não existe para ameaçar o filho do desembargador. Eu vou mostrar para vocês agora o áudio e daqui a pouco eu volto para comentar, beleza? Fernando Gonçalves Pinheiro, o senhor pode ligar novamente para cá, não há problema nenhum. Eu só preciso de um seu passe. Então tu vê que de início ele já se identificou como sendo um funcionário que não existe, um funcionário fantasma. O telefone, eu passe o contato para o produtor Marcelo Malusselli em relação ao distrato de imposto de renda referente aos filhos. Imagina que a Receita Federal vai ligar para você dizendo que você tem um crédito para ser quitado, né? Não existe. Perceba que no início ele ligou querendo o telefone do desembargador, querendo falar com o desembargador. Depois ele percebeu que estava falando com o filho. Mas assim, eu não... Essa história está bem estranha, viu? Me desculpe com todo respeito, mas... Se o Marcelo... Como é que eu teria o seu telefone aqui? É uma questão só de imposto de renda. Se o senhor quiser, liga diretamente para o seu pai, não tem problema, liga. Não há problema nenhum. Nessa hora, filho do desembargador, ele conseguiu entender que era a voz do Apio, o Apio, né? O juiz lá do TRF. Ele já identificou a voz, olha só. Eu acho melhor o senhor fazer isso, né? Então eu faço isso, eu ligo diretamente para o seu pai e faço isso. Eu só não queria incomodar que aqui consta o seu número, o seu nome, o seu CPF e a questão de resíduos do passado de despesas médicas. A ideia era não incomodar. Mas o senhor prefere assim, nós estamos só utilizando aqui um sistema de Skype para economizar valores da Justiça Federal. A Justiça Federal não usa Skype para esse tipo de procedimento. Isso não é um procedimento institucionalizado pela Receita Federal. Olha só, que bicho cara de pau. Não há, não há. Se não aparece, é só por isso. Mas eu ligo para ele diretamente, não há problema. Assim, é que o senhor ligou e falou, o senhor ligou e falou, eu gostaria de falar com o Marcelo Maluceli. Agora o senhor está falando que aparece aí que eu sou filho. Então, assim, fica meio ambíguo, né? Está vendo? Ele falou que queria falar primeiro com o pai e agora queria falar com o filho. Ele já não sabe mais com quem que ele quer falar. A contato que tem do doutor Marcelo Maluceli, deve ser um contato antigo, aparece no seu telefone. Então, por isso que... Não, esse número nunca foi do Marcelo Maluceli, senhor. Me perdoa. Também, assim, faz muito tempo já que eu também não tenho qualquer tipo de cooperação de convênio junto à Justiça Federal por conta de dependência de servidor. Eu já sou maior de idade faz tempo e não tenho convênio algum. Não, sim, sim. Mas aqui, sim, sim, isso aqui é uma data antiga. Eu já tenho 28 anos de idade, isso aqui vai ter feito de coisa de mais de 10 anos atrás, com certeza, 10, 15 anos atrás. Pelo menos aqui a data que refere aqui, 2001, 2002, isso é coisa antiga. Ah, então tá bom. Então o senhor entra em contato com ele, beleza? Se o senhor prefere, eu ligo pro seu pai diretamente, eu só não gostaria de incomodar, senhor. Perceba que ele aqui amedrontar o rapaz que vai falar com o pai dele por conta desses valores. Coisa que não tem pé nem cabimento. É isso. Tá bom, claro. Pode ligar, então. Faça o que for melhor. Então, eu ligarei, digo o que falei com o senhor, digo o que falei com o senhor e que o senhor me autorizou a ligar pra ele incomodado no próprio tribunal. Ah, pode falar, incomodá-lo. Qual é o nome do senhor mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves, né? Isso. Ah, tá. Pode chamar aquele setor de saúde que nós temos aqui. Setor de saúde. Se você quiser, isso. Setor de saúde, Fernando Pinheiro Gonçalves. Tem certeza que esse é o nome do senhor? Tem certeza do senhor. Olha só agora. Então tá bom. O senhor tem certeza que não tem aprontado nada? O senhor tem certeza que não tem aprontado nada? Olha só. Ele queria extorquir dinheiro, ameaçar, enfim. Ah, agora tá certinho. Aprontado? As perguntas que devem estar passando agora na sua cabeça. Por que o Apio ameaçou o João Eduardo Maluceli? O Apio, ele sempre foi um crítico da Operação Lava Jato nos últimos anos e assumiu a vara de Curitiba alegando justamente que queria resgatar a credibilidade da operação. Eduardo é o sócio do escritório de advocacia de Sérgio Moro, o juiz que se elegeu por conta da Lava Jato. Olha só o nível de hipocrisia. No começo desse ano, o Apio anulou as decisões do Sérgio Moro contra o ex-governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, alegando falta de imparcialidade do juiz. Bom, quais seriam os indícios que o Apio teria feito realmente essa ligação? Segundo o Portal 360, o Apio acessou o processo judicial duas vezes antes de fazer o contato com o João Eduardo Maluceli, o filho do desembargador. Além disso, nós temos ainda o laudo da Polícia Federal que corrobora com essa afirmação, alegando que é assim uma semelhança de 3 para 4, sendo 4 a escala máxima de semelhança na voz do Apio e do homem no telefonema. Depois disso tudo, o Apio foi afastado do julgamento da Lava Jato e vai precisar encaminhar todos os seus aparelhos usados no trabalho para a perícia, desde celular, notebook e desktop. No processo da corrigidoria, o Apio está sendo investigado por usar o privilégio do seu cargo para consultar dados de acesso restrito, por fazer telefonema sem identificador de chamada, por ter supostamente se passado por um servidor falso e pela suposta ligação dele ao filho do desembargador. O Apio, para quem não se lembra, já se envolveu em diversas polêmicas nos últimos meses. O portal CNN, inclusive, divulgou hoje que o nome dele apareceu na lista das pessoas que doou R$13 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última campanha eleitoral. Aí eu te pergunto, ele vai ser um juiz imparcial na causa depois de doar dinheiro para o réu? Por que ele não alegou suspensão para comandar a Lava Jato? Apio, inclusive, usava a senha LU-22 no sistema eletrônico da justiça, que seria uma alusão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista à Globo News, ele disse que a senha era um protesto silencioso contra a prisão do ex-presidente, mas que isso não afetava a sua imparcialidade como juiz. É brincadeira, né? Quando ele assumiu a vara responsável pela Lava Jato, Apio absolveu o empresário Raul Schmidt Felipe Jr. das acusações de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele decidiu que a quebra do sigilo bancário feita pelo Ministério Público foi feita sem autorização judicial. Apio também determinou a soltura do doleiro Alberto Youssef contra uma decisão do desembargador Marcelo Malusselli. Nas suas decisões, Apio disse que havia indícios de cumplicidade entre o ex-procurador Deltan Lagnoll e o ex-juiz Sérgio Moro nas decisões da Lava Jato. Mas aí, o que você acha de tudo isso? Deixe a sua opinião nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.